Não, não vira os vídeos que você posta, eu vou falar que você é fraquinho demais, velho, na moral Meu braço tá doendo, mas você vai me ganhar? Não, tô falando sério, mano, ó, ó, tô falando sério, tá vendo? Olha aí, ó, ó que bocó me batendo aí Fala minha tropinha, vídeo novo se iniciando no canal aí, você que não é inscrito já se inscreva, deixa aquele like lá Hoje a trolaginha vai ser como? Vou falar pra Brenna que eu vou excluir o canal, que eu não quero mais gravar, porque o pessoal tá me zoando muito na rua Vocês vão ver como eu vou aprontar com ela, vou deixar ela, que tudo pra ela é o canal, é os vídeos que ela faz no Instagram, né? Você que não segue a gente no Instagram, vou deixar na descrição aí, segue a gente aí, entendeu? Manda sugestões de vídeo aí nos comentários, e é nóis, deixa comigo que o resto eu desenrolo Dois mil anos depois Eu vou chamar ela, vocês aí vão ver o que eu vou aprontar agora Ô Brenna Gabriel tá dormindo? Eu só vou aqui, quero conversar com você Olha, eu ensinei como eu falei isso aí, meu... Resolvi acabar com o canal Não, não é sério Por quê? Eu sou zoeiro, pessoal, eu não estou zoando na rua, entendeu? Então, eu acho que isso aí não é pra mim, não As coisas que você ouve aí, que... Quando a gente for fazer, você não fala assim, disso? Tá, mas a zoeira tá demais, entendeu? Eu decidi acabar com o canal Não sei o que você vai fazer, você vai gravar sozinho, entendeu? Mas eu mesmo não quero mais Sua mãe também me deu um conselho pra parar com isso aí, entendeu? Então... Porque pra mim ninguém fala nada Eu acho que não dá mais, entendeu? Eu vou continuar Se você quiser parar Não, eu vou parar Certo Você entendeu? Eu acho que não vira mais esse negócio de vídeo aí É... Você me bate demais nos vídeos também, né? Então... Tá dando muito certo isso aí, não Minha mãe já brigou comigo Que eu tô apanhando muito, entendeu? E? Eu acho que é fácil Eu vou trollar você Você me quebra no cacete Aí não dá certo isso aí Exatamente Você acabou de falar É trollagem Eu não quero mais isso aí Então tá certo Então para, ué Eu não vou parar Beleza, então Eu vou parar Então tá bom Manda outra pessoa pra gravar comigo Mas eu vou excluir o canal Não, você não vai excluir Não vai Eu vou excluir Quem criou foi eu? Oxi Você criou? Cria outro Eu vou excluir Esse daí vai ser meu então Eu vou excluir Não vai Você excluir a briga Tá garantida Então a briga vai ser garantida Porque eu já excluí Você não é doido? Você não é doido? Já excluí Não é doido não Já excluí Pega seu celular e procura Você vai apanhar Não excluí, não adianta Não tem que fazer Não tem que fazer Cheio de palhaçada Cheio Não tem mais gravação Não tem mais gravação Chega Não Tá? Não Faça outro pra você O que é feito Já tá feito Já era Esse daí vai ser meu e pronto Não vai ser Vai ser Olha lá A Lívia tá te chamando Não vai ter mais caralho Chega Isso aí é doido Muita zoeira os negócios Então pra mim não dá mais Você acha de graça Mesmo jeito que você fez uma vez Vai fazer outra Porque pra mim não dá mais Eu não vou fazer Eu vou continuar com o que eu tô E pronto Você tá entendendo? Se você não quer gravar Não grava Eu excluí o canal É 24 horas pra sair do ar Eu dou um jeito Eu mando mensagem lá no YouTube E falo que foi um hacker Eu falo assim Ó Senhor YouTuber O meu marido não tem o que fazer Me excluiu Tá Porque eu sou uma tonta E não sei gravar vídeo Quem é tonta? Não, não vira os vídeos que você posta Eu vou falar que você é fraquinho demais Na moral Meu braço tá doendo Mas você vai ganhar? Não, tô falando sério Ó, ó, ó Tô falando sério Tá vendo? Olha aí Ó que bocó Me batendo aí Não, ó Já vai começar Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó Por isso que eu exclui o canal Então exclui Eu faço outro Sozinha Ai, não é tonta mesmo Não vai bombar Não vai bombar Seu Zinho é fraquinho demais Tá querendo arrumar confusão comigo hoje? É sério Você tá querendo arrumar confusão comigo hoje? Não, não, não Seu Zinho é fraquinho, velho Arruma o Gameral pra gravar com você então Porque aí eu vou gravar sozinha Vou explodir Explodir Vai E sabe quem que você vai ser? Meu câmera Aqui pra você, ó Eu vou isona Arruma alguém melhor, velho Acho que vou arrumar mesmo Alguém Alguém pra gravar comigo Não preciso provar nada pra ninguém Tá bom, tá bom, tá bom Nada Tá bom Tá entendendo? Tá bom Ah, a Brenna A Brenna grava no vídeo Fala minha trampinha Vídeo não, vocês não disseram no canal Eu sou uma bocó Eu tô gravando meu primeiro vídeo aí pro meu canal Quem não vai daí? Ó, esse aqui é meu namorado Você é meu namorado? Você é meu namorado? Você é meu namorado? Na moral Vai lavar louça, vai lavar roupa, velho Na moral Melhor coisa que você faz, mano Divide o que você faz Tô dando conselho como amigo, mano Para com isso, velho Tá feio, já sabia? Você tá ligado que eu vou levar pro coração, né? Você tá ligado que eu vou levar pro coração, né? Tá bom, tá bom Então sucesso Ó Você tá de parabéns Ó Você nem fala mais comigo Na moral Você não fala comigo Não, parabéns Parabéns Ô, Oxi Sabe por que eu escolhi o vídeo que você tá falando? Parabéns Já era o canalzinho, bebê Parabéns pra você Falou, rapaziada Eu vou chorar porque acabou com o meu canal Eu tenho capacidade de fazer algo novo Sucesso pra você, parabéns Como vai ser o nome do seu canal? Não te interessa Brenda A bombona Ai Ai, caralho Ai, Senhor Jesus Graças a Deus, eu tô livre Não, é sério, é sério Sério, sério Sem zoeira Tá bom Tá bom Sem zoeira Sem zoeira Parou, parou então Parou, não Você vai estourar Você tá ligada que eu tô brava com você Não, beleza Espero que isso tudo aqui não passe de uma brincadeira Mesmo se for brincadeira Você tá ligada que eu tô brava com você Não, tô falando a minha Você tá ligada que toda brincadeira tem um pingo de verdade Se isso aqui for brincadeira, você tá ligado que você vai com ele Mas não é brincadeira Eu escolhi o canal mesmo Sucesso 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 E problema nenhum Cria outro Tira a mão Tô irritada com você Cria outro Eu faço o que eu bem entender Tá bom, então Beleza Tá bom, então Tá? Eu não sou ruim Eu não sou péssimo Arruma alguém pra gravar com você Beleza Arruma alguém pra fazer as coisas com você Beleza Tá? Tá? Pode ser Errou a minha tropinha Vídeo novo no canal aí Entendiu? E aí? Tá brava mesmo? Tô Que benção aí Fala que é vídeo novo no canal aí Cozinhando É isso aí A melhor coisa que tem que fazer É cozinhar pra mim Vídeo esquece E esquece Sabe por quê? Sabe por quê? Você não vai aguentar Lá se trollar Entendeu? É isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis